Na última segunda-feira, dia 14 de março, o Programa Municipal de Educação Fiscal iniciou as atividades de 2016. No mês de março, o CID Legal está promovendo o Seminário Regional de Educação Fiscal. O objetivo é capacitar os gestores para inserir o tema da educação dentro da sala de aula. A coordenadora Rosaura Vargas fala sobre as novidades do programa para este ano. Tendo em vista que no ano passado foi aprovado, tanto no plano estadual de educação quanto no plano municipal de educação, a temática é educação fiscal. Agora a gente precisa fazer com que saia do papel o que foi aprovado na lei. E para isso a gente precisa ter os professores motivados e com suporte, com exemplos de atividades, pois esses temas de educação fiscal não foram trabalhados na universidade, na formação deles. Então é um tema que vem já sendo trabalhado aqui em Santa Maria desde 2002, mas que a cada ano a gente procura trazer uma atividade para motivar ainda mais os nossos professores. E qual é o diferencial do programa neste ano? A educação fiscal nesse ano, tendo em vista que é um ano eleitoral, a gente precisa ter bastante discernimento do que é educação fiscal. Então nós trabalhamos com que cada um de nós paga os seus tributos, e isso todas as pessoas, inclusive aquelas crianças que moram lá na vila, aquelas famílias que recebem o Bolsa Família, todas essas pessoas pagam impostos. E o que a gente precisa é que esses recursos retornem em benefícios públicos de qualidade. Nós vivemos numa sociedade onde muitas coisas estão se modificando e estão se sofisticando outras tantas. E a disparidade entre as classes é muito ampla. Ainda continuamos com uma distribuição de renda muito tímida. Então a contribuição fiscal, falar sobre isso e colocar, inserir isso no conhecimento desde criança, precoce, é entender que uma sociedade organizada tem que ter um fundo, ela tem que ter um fundo que é gerido para poder se manter, se desenvolver e se organizar. Então hoje nós brasileiros, de uma certa forma, ainda temos uma distância muito grande disso. Para nós ainda é um encargo por vários motivos, para a nossa cultura, pelos retornos sociais que a gente tem dos governos. Então a importância é essa, que cada vez mais o exercício da cidadania seja mais precoce e a consciência de que uma sociedade organizada necessita de impulso. E nós como trabalhadores temos que prover esse recurso.